Olá, começando mais um vloguinho aqui com vocês como é que vocês estão aí do outro lado hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha rotina e a leitura de Acho Que É Uma Deus, da Alexis Daria que é lançamento da Harley Quinn a continuação de Você me ganhou no Olá e eu tô super empolgada com essa leitura eu já tô na página 62 e aqui na trama a gente vai conhecer a história da Michelle e do Gabriel, eles se conheceram desde sempre assim, meio que cresceram juntos eram melhores amigos, só que há cerca de 12 anos eles se separaram completamente e agora algumas circunstâncias do trabalho colocaram eles frente a frente novamente o sócio do Gabriel acaba mandando um e-mail pra Michelle oferecendo emprego pra ela e ele descobre depois que era ela e ele precisa retornar a conversar com ela falar sobre sentimentos, enfim e ela o convida pra ficar na casa dela enquanto essas coisas estão acontecendo e a gente vai ver o disparate que vai arredondar nesta trama aqui estou bem ansiosa pra continuar essa leitura e obviamente pra compartilhar com vocês e deixa eu contar tem um cupom de desconto que tá válido até o dia 31 se eu não me engano vou deixar pra vocês o link é de 31 ou de 30 esse mês, gente? 31? Arrasei! a gente tem um cupom de desconto que é o cupom ALEXIS20 que está válido até o dia 31 de maio e que garante desconto na versão física de acho que é uma deusa a versão física com brindes e também no e-book de Você Me Ganhou no Olá vou deixar o link pra vocês aqui embaixo corre pra aproveitar esse descontinho mas eu espero muito que vocês gostem do vlog então já chega clicando no joinha se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico por aqui em primeira mão e bora lá! a gata saiu de casa gente, Hector tá trabalhando em casa esses dias e aí eu fico surtada porque ele faz um milhão e meio de reuniões e ele fala e ele se empolga ele fala super alto e aí num apartamento nós dois ou ele faz reunião ou eu penso entendeu? enquanto ele tá fazendo reunião eu não consigo pensar imagina como foi viver uma pandemia com esse homem trabalhando em casa foi um surto só que pra minha sorte quando ele tava em casa no período da pandemia a gente morava no Brasil e a casa tinha dois andares então a gente ficava mesclando de manhã eu trabalhava em cima ele trabalhava embaixo de tarde a gente trocava de lugar de trabalho pra também não cansar as vistas né? e aí quando ele fica em casa trabalhando eu surto lá em casa porque por mais que eu fique no escritório e ele fique na sala ele se empolga demais nas reuniões aí eu vou o que? eu tenho que comprar uma coisa de um trabalho é... que vocês vão ver provavelmente no dia que esse vlog foi eu já saia nas redes sociais mas estou empolgadona e aí eu tenho que ir numa loja ali pra comprar aí eu aproveitei e trouxe nossa o cara não tá falando no telefone ele tá tretando no telefone eu trouxe meu livro aqui na minha bolsa vou no Starbucks vou comprar um café gelado eu tô de jaquetinha mas tá calor tô arrependida vou tirar já já aí eu fico fica aí no sol vindo sol aí fica escuro fica claro mas enfim aí eu vou lá no Starbucks comprar um café e vou comprar esse negócio que eu tenho pra comprar que vai ser uma andadinha e depois quando eu voltar vou passar aqui pelo retiro e vou comprar e vou ler meu livrinho na tranquilidade enquanto o Benzinho tá tretando com seus colegas de trabalho em reuniões que duram 58 anos ai tô exausta gente maio é o mês mais bonito aqui na Espanha que é tipo o melhor mês da primavera e tá tudo em verde vou mostrar pra vocês ok já voltei das compras que demorou um pouco talvez muito mais do que eu tava esperando já são 8h32 da noite estou aqui no retiro nossa gente tá tão bonita olha essa grama cheia de florzinhas as coisas mais bonitas nossa mas eu tô empolgadona muito empolgada Brasil mas eu parei aqui vou ler uns capitulizinhos antes de ir pra casa tô pertinho de casa tá tipo 11 minutos ai eu tô cansada porque eu vim carregando eu decidi que eu queria fazer exercício então eu fui foram 30 minutos e voltei mais 30 minutos andando 2,5 km mais ou menos 305 km de All Star o que quer dizer que meu pé está moído mas o que a gente precisa ter é fé e isso eu tenho muita logo tudo ok tudo certo é Música 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 Cara, eu vou sair daqui porque eles estão começando a molhar grama, eles vão me molhar, entendeu? Socorro! Eles vão molhando a grama do parque Em partes sazonais E aí eles começaram a molhar aqui do lado Ou seja, a próxima é aqui Se eu continuasse sentada ali Eu ia tomar um banho Ok Então o X da questão É que o nosso casal Tinha uma amizade Tinha uma coisa Só que justamente antes do Gabriel Ir embora Eles Ter um passinho além Para dar amizade Vocês estão pegando a menúncia Mas justamente nesse momento O Gabriel vai embora E aí a Michelle Ela se sente abandonada E agora, 13 anos depois Tem esse reencontro Toda a tensão que está acontecendo entre eles Naquela época eles eram adolescentes Agora eles são adultos E aí eles decidem tirar isso do sistema Gente, coisa boa Coisa boa Não vai sair daqui Estou levemente desesperada Estou um pouco intrigada Sobre onde é que isso vai dar Assim como estou intrigada Sobre a história do Gabriel O que aconteceu Meu Deus Que a vida do leitor de romance Você acha que é só água com açúcar Mas ela também é baseada em nervoso Ela também é baseada em nervoso Música 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 Bom, estou aqui no quarto Já para dormir São duas da manhã Eu cheguei, gente E aí eu tive que gravar Sobre aquele produto Que eu fui comprar Depois eu tinha uma live Então fui fazer uma live E aí agora Eu vou dar um pouquinho mais Antes de dormir Também eu tenho que acordar cedo Porque tem live de manhã Mas estou aqui no quarto de hóspedes Não aconteceu nada Não surtem É só que Benzinho não está se sentindo bem Aí a gente está mantendo distância Para Por fins de saúde Não é mesmo? Então como tenho quarto de hóspedes aqui Estou dormindo aqui E ele está dormindo Lá no nosso quarto E é isso, gente Vou ler um pouquinho mais E Dormir Porque já são literalmente duas Deixa eu ver 1h58 da manhã Ai, gata garota Música 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 Bom dia, flores do dia Vai um cafezinho? Informa a todos que já é o meu segundo Ai, meu Deus Depois de ter ido dormir ontem 3h da manhã Lendo Acho que é um adeus Nível, né? Gente, já tivemos aqui Coisas pegando fogo já Os acontecimentos Estão a todo vapor Acordei hoje e vou continuar Minha leitura Já estou aqui em livezinha Com a minha galera Que ama Então vou continuar meu livro Obviamente compartilhar com vocês Essa experiência E compartilhar um pouco Do meu dia Também Então bora lá Para mais um dia Gats Música 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 Gente Do nada O casal que estava se pegando Começou a criar um fake dating O que que está acontecendo aqui? Eu estou Eu estou surtando Mas falta muito pouco Para acabar Ó, estou devorando Esse livro aqui Senhor Jesus E como eu estava falando Para vocês O Gabriel Reencontra a Michelle Por conta A Michelle Cheque Michelle, né? Gente, eu estou uma prima Com esse nome Mas ele reencontra ela Por conta da academia dele E aí Isso acaba levando ele De volta para o passado Porque ela leva ele Para a casa dos pais dela E os pais dele Moram na casa ao lado E a gente percebe Ao longo da trama Que o relacionamento dele Com os pais dele É muito difícil Na verdade É basicamente Inexistente Só que Enquanto eles estão lá Eles vão percebendo Sobre a amizade Vão refletindo Na verdade Sobre a amizade Que eles tinham Durante o período De crescimento Ali, adolescência E tals E vão vendo Os sinais Que eles já davam Um para o outro Ali no sentido De querer levar Essa amizade Para um outro nível Mas que Nenhum Nem o outro Pegava Sabe? Então eles estão Nesse momento Assim de se redescobrir E de lidar Com o tesão Acumulado Porque é basicamente Isso que eles estão Vivenciando Gente É jogar o estresse Para o alto Com esse tesão Acumulado Mas ambos Estão com expectativas Assim Ao mesmo tempo Que com medos De criar expectativas Sobre como seria O relacionamento deles Dali em diante Também estão com expectativas Gostaria que o relacionamento Subisse de patamar Que as coisas Acontecessem De uma maneira Mais profunda Mas especificamente A Michelle Depois de compreender Por que o Gabe Foi embora Enfim O que aconteceu Durante aquele período Ali Ela entende Mas ela não deixa De sentir Esse abandono E de saber Que ela gostaria Que a situação Entre eles dois Tivesse acontecido De uma maneira Diferente Claro que ela está com medo Porque ela criou Uma expectativa Com relação a ele Alguns anos atrás Que foi frustrada E de certa maneira Ela está criando Essa expectativa Com relação a ele Novamente agora E ela está com medo De como isso vai ser E o Gabe Ele obviamente Tem esse sentimento Pela Michelle Mas ele entende Que estar com ela É estar de volta Ao passado E ele ainda não está 100% relacionado Ou com suas situações Com relação ao passado Organizadas E a gente já teve Aqui um primeiro contato Com alguns outros personagens Que a gente foi Sendo apresentado Aqui ao longo da trama Eu tentando contar coisas Sem contar spoiler Meu pai Mas é interessante Porque alguns personagens Já mudaram completamente Da forma como Os protagonistas Os viam Alguns anos atrás Então eu também quero Saber e entender O que acarretou Essa mudança Como é que as coisas Se desenvolveram Ele está Muito sensual Gente Meu pai eterno O casal está Parecendo dois coelhos Eles estão realmente Num momento ali Porque a construção Da amizade dele Já veio de muitos anos Então eles suspenderam A amizade justamente Nesse momento De se reconhecer Sexualmente De né Vivenciar essas experiências E eles estão Vivenciando Essas experiências agora E tá assim Fogo na roupa Inclusive eu gostei Muito da forma Como a Alexis lidou Com a sexualidade Dos personagens Porque eles estão Mais abertos Sabe Eles conversam Sobre isso De uma maneira Mais leve E fluida E eles também Têm preferências Mais abertas O que é um ponto Muito interessante Porque traz bastante De representatividade Aqui pra trama E é interessante Como ela traz isso Em questões Assim mínimas Sabe Que a gente Poderia deixar Passar batido Mas que não passa E a gente já teve aqui Um pouquinho da Jasmine E do Edton Que são os protagonistas De Você Me Ganhou Olá Jasmine É a prima da Michelle Não é atoa que a série Se chama Primas Poderosas Então também foi gostosinho Matar a saudade Deles dois E é isso Vou continuar aqui Minha leitura E compartilhando tudo com vocês O bom do romance Que o livro vai do hot Para o drama Do drama Para a comédia Em três páginas Entendeu Em três páginas Você sente três tipos De emoções diferentes Vamos ver a leitura De romance Cara Tchau Tchau O que é isso? O que é isso? O mocinho estava top Como tudo que eu faço, não é mesmo jovens Agora voltando Pra minha livezinha Vou fazer um sprint extra hoje Gente, eu tava falando do tesão acumulado Desse meu jovem casal, né? Pelo amor de Deus Mas eu tô gostando bastante de acompanhar o desenvolvimento do relacionamento deles Eles se conhecem, como eu falei, desde jovens Eles tinham esse sentimento que eles não falavam E agora eles estão jogando tudo ali, né? Realmente se abrindo com relação ao que eles estão sentindo E eu tô gostando muito de como eles estão lidando com isso Apesar de que eu acho que vai dar B.O. Porque eles estão numa coisa de curtir o momento Coraçãozinho já está palpitando Já tá vindo coisas diferentes com relação àquilo ali Já querem ampliar E é interessante porque eles têm uma confiança um com o outro, sabe? Eles têm a capacidade de falar sobre o que eles estão sentindo Mas eles têm um medo Ela tem um medo do abandono, dele ir embora Ele tem um medo de ficar Então eles têm, assim, a vontade de estar juntos Mas têm esses empecilhos que eles precisam lidar ao longo da jornada E que deixa a gente muito surtado Porque a gente fica torcendo pelo casal E torcendo pra eles conversarem, se abrirem Só que eles conversam e se abrem Mas ao mesmo tempo Eles ainda têm todos esses medos rondando eles dois, sabe? E assim, eu tô bem nervosa Porque, meu Deus Eu acho que eles vão partir os próprios corações de uma maneira tão profunda Ai, sem capacidade E sabe quem apareceu? A maior... Jasmine, gente Já apareceu Jasmine Ashton De Você Me Ganhou no Lar Inclusive eu li Você Me Ganhou no Lar Na versão de e-book E aí quando eles me enviaram Acho que é uma deusa Eles também me enviaram Na versão física de Você Me Ganhou no Lar Olha que coisa mais pituca, gente Amei a edição Ó Ai, muito bonitinhos Olha um do lado do outro Que coisa Uma pituca Pois é Amei isso aqui Mas enfim, bora ali comigo Olha a gata Deixa eu tirar isso aqui do meu rosto Mas Terminei minha live agora E diviníssimo está em terminadas reuniões Como sempre, né? Another day Another reunião do meu marido Então eu vou Lá no retiro Lê lá no retiro Já vou dentro da minha bolsinha Bem brilhante E vou lá Também tem uma reunião com a Ana Paula Pra gente falar De umas novidades Então eu vou aproveitar E fazer por lá Hoje eu estou com o meu vestido Da minha coleção de Bridgerton Tinha esse vestido Tudo na carreira, Brasil Tinha esse vestido Cheguei aqui no retiro São 5 e 5 e 20 Ai, estou calminho Eu vim aqui Esse lugar é ótimo, gente É uma parte que tem sol Se você quiser Tem sombra Tem tudo Várias árvores E não tem muita gente O que pra mim É excelente Mas eu já fiz um piquenique Bem nessa área aqui com Como é que tem a irmãinha Ai, quando eu estava passando Eu vim aqui vazio Falei Opa, escolhi meu lugar Então estou com o meu livrinho aqui Que falta super pouco pra acabar Comprei um Frappuccino No Starbucks Que eu tomei todos no caminho Tem quase nada mais Comprei um grandão Mas Gente, tá quente Tá 30 graus Domingo vai fazer 40 graus Socorro E semana passada fez 16 Ai, é sobre isso Tá tudo a pé Música 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 Estou aqui no mood, eu dormi na praça pensando nela, Brinks. Terminei, acho que é um adeus. Gente, que livro gostoso de ler. É muito louco, porque um dos temas principais desse livro é justamente a expectativa que as pessoas criam sobre a gente. E como a gente reage a essas expectativas. Porque o Gabe, o protagonista, ele cresceu diante de uma expectativa dos pais com relação ao negócio da família e com relação a ele administrar esse negócio. Mas ele não queria isso. E aí ele sai de casa na busca por descobrir quem é ele. Então ele frustra as expectativas do pai dele durante esse caminho aí para tentar se estabelecer da forma como ele quer se estabelecer. E no meio desse percurso, ele acaba se enfiando em coisas que ele não gostaria de fazer porque ele quer provar uma capacidade que ele acredita que precisa provar para a família, provar para o pai. Mesmo que ele não tenha nenhum contato com o pai, assim, sabe? Então ele quer muito, ele cria uns demônios na cabeça dele que só existem de fato na cabeça dele nessa tentativa de provar essas questões aí que ele quer provar para os pais. Por conta, né, de toda essa situação que aconteceu durante a adolescência, o caminho que ele escolheu seguir na faculdade. E é muito interessante porque o livro aborda também a forma como os pais da gente falam com a gente e a forma como a gente interpreta essas falas dos nossos pais. Porque obviamente que os pais têm sonhos, né, para os filhos. Mas alguns não conseguem gerir muito bem esses sonhos. E eles depositam nos filhos esses sonhos de uma maneira muito ferrenha que faz com que os filhos, às vezes, fiquem um pouco perdidos. Um, ou na tentativa de realizar esse sonho, ou na tentativa de ir para um caminho completamente oposto, sabe? Meio que criando realmente ali uma briga de testas. E é muito difícil você conseguir chegar no meio termo, num balanço. Porque a gente, às vezes, quando vive numa família que a gente não tem vazão para falar sobre como a gente está se sentindo, é muito difícil você jogar a realidade dos seus sentimentos e das suas vontades porque você não sabe como a sua família vai reagir a isso. E o Gabe passa muito por isso aqui ao longo da trama. Então, ele acaba se afastando da família, se afastando da garota que ele gosta, criando um império que começa de uma maneira que ele gosta, mas que depois vai indo para uma forma completamente diferente, né? E no meio disso ele vai se perdendo um pouco também. E quando ele vai passar uma semana lá para estruturar todo esse rolê da nova academia dele, acaba que ele se reencontra. E aí ele acha bizarro se reencontrar porque ele percebe que o cara que ele era até aquele momento não é o cara que ele de fato é, sabe? Então, eu gostei muito de como isso foi relacionado no livro, de como a gente mergulha bastante nessa trama narrativa do Gabe, sabe? E de todos esses questionamentos. E como esses questionamentos dele foi que fizeram com que toda a trama acontecesse, com que toda a história se fundamentasse. A Michelle como protagonista também é interessante porque ela tem ali toda uma questão de medo, né? Ela vivenciou uma experiência no trabalho que não foi tão positiva, ela teve um burnout, ela saiu do emprego, ela começou a trabalhar com uma coisa que ela não gostava tanto e a volta do Gabe trouxe para ela a oportunidade de trabalhar com uma coisa que ela gostava e ela também se reencontra durante essa jornada. E a gente se aprofunda nessa trama dela e é interessante porque a gente tem dois personagens com situações completamente distintas que parece que um tem uma situação um pouco mais pesada que a outra, mas que para eles, cada uma dessas situações bate no cerne do ser, né? E a gente como leitor, às vezes, a gente está procurando que as histórias dos personagens tenham grandes reviravoltas, que tenham acontecido coisas assim tremendamente escrotas e difíceis e traumáticas para que esses personagens lidem de uma maneira mais profunda. Uma vez, sabe, sua mãe te diz um não numa festa e você já gera um trauma para aquilo. Às vezes, sei lá, você derruba um sorvete na tua roupa e seus pais brigam com você e você nunca mais toma um sorvete. Sabe, às vezes é uma coisa muito ínfima que traz esse gatilho da gente se fechar dentro da gente mesmo e eu gostei muito da forma como isso foi trabalhado aqui. Eu entendo que a relação do Gabe com os pais dele foi muito uma coisa que ele criou na mente dele e quando ele se reaproxima ele vai percebendo um pouco mais sobre isso, mas eu sinto que eu queria ter tido um pouco mais de Gabe e seu pai no final da história, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também, às vezes, a gente resolve as coisas de uma maneira tão fluida que muito poucas vezes você realmente precisa sentar e ter uma conversa de duas horas para chegar no cerne de uma questão. Então, eu achei que foi natural também, de certa maneira, a forma como isso foi resolvido. E eu achei muito diferente de Você Me Ganhou no Olá. Ao mesmo tempo, é muito parecido. Tem muito essa vibe familiar, dessa família latina que está nos Estados Unidos, dos imigrantes. Tem muita representatividade em vários setores e é uma representatividade que é natural. Tipo, as pessoas vivem assim, a vida é isso aqui, obrigada a todo mundo. E eu gosto muito de como a Alexis consegue fazer isso dentro das histórias dela. Então, para mim, foi um ponto super positivo da narrativa e eu gostei demais. Lembrando para vocês que tem o cupom ALEXIS20 com desconto para a edição física com brindes do livro e para a edição em e-book de Você Me Ganhou no Olá. Vou deixar o link dos dois aqui embaixo para vocês aproveitarem e adquirirem, tá bom? Fiz a reunião com a Ana que eu precisava. Agora eu vou para casa, que eu ainda tenho umas coisas de trabalho para fazer em casa, no computador. Estou muito clara. Melhorei. Então, vou lá. Ó, gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eles já estão montando aqui no retiro os... Vou entrar na feira do livro. Aqui vai rolar a feira do livro. Começa dia 29, se eu não me engano. E eles já estão montando aqui os estandes. Está bem legal. Ó, vai ser assim. Antes, no ano passado, foi só na parte lá de baixo. Dessa vez, eles colocaram no retiro todo. Eu acho que vai ser maior. Ó. Eu acho que vai ser maior. Eu acho que vai ser maior. E enfim, voltei para casa. Estou aqui com o meu chazinho de gengibre com limão. E uma mousse de chocolate que eu passei na padaria para comprar pão. Eu aproveitei e comprei uma mousse de chocolate branco. E chocolate amassado. Bem gostosa. E vou trabalhar um pouquinho agora, mas já vou finalizar vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. De compartilhar comigo essa experiência de leitura e um pouquinho da minha rotina. Lembrando que tem um ponto de desconto para acho que é um adeus. E para você me ganhando lá, aqui no bloco de informações. Então, corre para adquirir. Aproveita e me conta o que você achou da leitura sobre o seu e ficou intrigado, intrigada. Quero muito saber. Se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha, se inscreve, ativa as notificações. Assim, tudo que eu publico vocês recebem por aí. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. E até lá. Tchau.